Olá, você que acompanha o Sistema Tribuna de Comunicação. Nós viemos até um posto localizado na Zona Norte, onde podemos presenciar que a população de Natal já começa a sentir os efeitos do aumento da alíquota sobre o ICMS. Gustavo, como é que tu tá enxergando aqui esse aumento sobre a alíquota dos combustíveis? Um absurdo, pô. Ontem era 5,25 aqui no posto, hoje é 100 reais. Mas ontem o secretário disse que não ia aumentar quase nada, é 0,3 centavos, como é que pode quase 1 real de aumento de gasolina? A diferença parece que é pequena, mas pra gente que roda todo dia, que nem no meu caso, que eu rodo todo dia, eu inclusive falei pro frentista, eu falei, ué, a bomba teve uma alteração de ontem pra hoje? Porque parece não. Mas centavos influencia muito pra gente, que roda muito no dia a dia, é muita coisa. Estava 5,25 aqui no posto e agora tá 6 reais, né? Ou seja, eles baixam o combustível pra chegar o preço que eles querem. E quem paga, o pato é a população, né? No final do mês vai refletir uma conta a mais, é muita coisa. Pra eles mandarem fiscalizar esses postos, porque o senhor falou ontem que não ia aumentar praticamente nada, chega aqui quase 1 real de diferença, como é que pode isso? Impacta, viu? Pra gente que roda no dia a dia, impacta. É muito, é muita coisa.